Uma só, uma boa notícia. Agora, pessoas com espectro autistas poderão emitir carteira de identificação válida para todo o Brasil. Além de facilitar o dia a dia dessas pessoas, o novo sistema vai ajudar os municípios na gestão de dados relacionados a esse público. O repórter Sidney Cardoso explica pra gente. A nova plataforma de emissão da Carteira Nacional da Pessoa com Espectro Autista, TEIA, é chamada de Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, SISTEIA. O sistema entrou em vigor a partir de um decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira, durante o encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Brasília. A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de facilitar e padronizar a emissão da Carteira Nacional de Identificação do Público Autista. O sistema informatizado é gerido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e operacionalizado pelos estados e municípios. A medida também vai ajudar na identificação da pessoa com espectro autista. A diretora da AMA, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas, Nadir Vilalva, destacou a importância da medida, que segundo ela, vai facilitar os processos de emissão de carteira dos autistas em Mato Grosso do Sul e no município. Então, essa carteirinha chamada CIPTEA, na verdade, ela já é uma lei antiga, mas ela não tinha sido assim, não estava em vigor, não estava acontecendo. Aí veio acontecer em alguns estados, em Mato Grosso do Sul, inclusive começou, foi lançada no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial do Autismo, e estadualmente ela estava já sendo feita. Agora, nossa, nacionalmente é muito melhor. Por que a gente vê dessa forma? Porque agora a gente vai poder quantificar realmente quantos autistas existem e poder planejar, né? Planejar saúde, planejar educação, assistência social, porque assim, hoje a gente vê que nós estamos navegando no escuro. A gente não sabe quantos autistas existem e aí muitos têm diagnóstico também, então a gente precisa realmente quantificar isso para poder fazer um planejamento sério, né? O autismo é um transtorno psicomotor e comportamental em diversos graus e em várias características, podendo se manifestar de maneira diferente em cada pessoa que convive com o distúrbio. Em Três Lagoas, a AMA realiza trabalhos de apoio às pessoas com espectro autista, pais, responsáveis e defensores da causa. Além disso, promove ações e campanhas de conscientização e informações para este público.